A partir de agora, os cartórios de todo o país precisam comunicar as mortes registradas à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública. Assim que o óbito for registrado, o cartório vai repassar essa informação para as representações desses dois órgãos na unidade da federação em que a cédula de identidade do morto foi emitida. A lei publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União tem a meta de evitar fraudes com os nomes de pessoas mortas. De Brasília, Paulo La Sálvia.